E fala rapaziada, trazendo mais um vídeo pra vocês, mano, dessa vez aí é um vídeo jogando a rankedzinha, eu sei que vocês gostam bastante, tá ligado? Na mod review, mano, eu tô com a Stay aí com bastante munição aí, como vocês podem ver na Thumb Neal, cara, ele deu um 4k na sala aí, o vídeo ficou muito bravo, rapaziada, como o vídeo da Stay ficou curto, eu vou botar outra gameplay pra vocês aí, pro vídeo não ficar muito curto, eu não fiquei falando muito, tá ligado? É uma gameplay aleatória, então curte o vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal se vocês não for inscrito, mano, não esquece de deixar o like, se tu ainda não deixou o like, já clica no joinha aí pra dar aquela moral, deixa um comentário aí, tamo junto. Vou dar Viagra pra tu, filho, tu vai ver, vai jogar ranked de todo de pau duro. Se olhar a Foxy já era, o bicho vai ficar como? Estalando, filho, a piroca, tu retornou pra esquerda, naquele pique. Cara, eu odeio esses moleques ficarem falando nessa frase. Ah, fala com ele, quero que tu vai, vai tomar no cu, e essa flecha que nunca passa, vai. Pra ponte que caiu, matei umzinho aqui, e sempre tem um boot. Ó, vai ser uma só, ó. Tomei, tomei, filho, tomei no capacete, janelão. Aplica nele. Esse é o famoso da Curzim. Ih, caralho, que porra, baixou o espírito, chupa a pau. Chupa a rola. Baixou o espírito, bora arrustar a sala, boladão? Ah, agora não. Eu vou botar a caçadura depois, mano. Ih, banguei firme, filho. Pra ninguém salto? Vem prazo, vem prazo. Filhão! Filhão, eu acabei com o game, porra. Eu jogo muito, eu acabei com o game, porra. Levanta a mão, porra. Nossa, que bosta. O maluco deve ter pensado. Deixaram em 2014. Caralho, a bala desse cara não acaba, não. Vou ficar marcando aqui do janelão aqui, ó. Se ele descer, ele vai tomar no capacete. A copy tem 11 balas, rapaziada, a copy. E a State tem 80 balas pra ficar mech. Mech trefe? Mech trefe, mech trefe. Mech, mech, mech trefe. Vai. Duvido que tu vai me matar, chupa a pau. Eu duvido, filho. Tá onde? Tá onde, Deck? Tá onde? Acho que tá no par. Calma, tá aqui, tá aqui, ó. Ah, tinha outro comigo. Um B, um B. E o outro? Vai pulando, cabrito. Vai pulando. A State com 80 balas, filho. 80 balas. Rapaziada, estrupa o like, filho. Estrupa o Deck. Ah, o like. Ah, e 50, 50. Três salas. Não, eu tava cego, viado. Eu tava cego. Aham, eu errei o flash. Se eu não erro o flash ali, era 6k, filho. Ia ser 6k se eu não erro. Ah, não, 6k, porra. Só tem 5 jogador na sala. Que porra é essa, cara? É, vai matar mais um. Canta pra eles então, Deck. Quero que tu vai. Pra ponte que caiu. Na minha vida e vai. Trolei o house game. Olha no que deu. Quis chupar meu pau e mordeu. Você é retardado, por acaso? Trolei o house game, filho. Tá no vídeo. Ô, Deck. Bora arrastar a sala? Tá confiante? Tem que tá confiante pra arrastar na sala. Tô jogando. Eu tô num tacar o flash. Então vambora então. Não, não erra o flash. Vem junto comigo. Vem junto comigo. Eu não tenho flash não, cara. Depois. Eu sou um kit. Eu sou pobre. Vem, vem junto comigo. Não vou errar o flash não. Aqui, ó. Passei. Passei. Rush é, rush é A. Rush é A. É, tô ligado, tô ligado. Já me passaram a visão aqui. Calma. Olha aqui, olha aqui, viado. Olha aqui pra mim não morrer. Olha, fica olhando aí. Olha onde, cara? Tô na prática já. Ih, caralho. Eu creio que era tu que tava aqui, filho. 4A, 4A. Que isso? Já plantaram, cara? Calma. Vamos dar o beck junto. Vamos dar o beck junto. Bora então, pô. Não trava não, cara. Não trava não. Calma. Calma. Ai, era 3K, meu, de novo. Olha lá, ele é malandro. Ele espera. Tô muito cego. Só pra pegar aqui o zinho papado, né? Só pra pegar aqui o papado. Acho que Deus não tá vendo, né? Tô muito cego, muito cego. Mas eu tava cego, né? De graçado. Desce, ah, desce, ah. Tô tá no vídeo. Desce, ah, desce, ah, desce, ah. Tu tá gravando também? Tô, pô. Ah, mano. Quem entrou aqui? Calma, mano. Calma aí, cara. Tô gravando aqui, na moral, DG. Calma aí. Desce, vem junto comigo aqui. Já tô aqui, já, pô. Vem, filhão. Desce agora aqui. Vem. Vem, chupa pau. Caralho, a mira da cópia abre igual essas menininhas de 15 anos aqui. Mano. Puta, eu puxo o pau que essa porra é foda, mano. Tem maluco aqui, ó. Tem maluco aqui na escada aqui, ó. É B, é B, é B, é B, é B. É B? Tem certeza que não tem aqui na escada do A, né? Não, isso aí eu vi dois B aqui, mano. Caralho, vai ter gente aqui, mané. Fundo B caixa. Fundo B tá aí? Fundo B caixa, deu um cheirinho nele. Tubu deve ter também, mano. Tá onde já? Tá onde? Vou mandar aqui. Calma, deixa pra mim o kill, porra. Ah, tá. Outro fundo, 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 fundo. Calma. Tá aí, tá aí. Tá tudo pro outro lado. Eita porra, entra no spray, arregaça o like, deixa o like. H de 12, filho, olha o tamanho da mira. Não vai dar pra rushar porque já atrasou o rush, já. Deixa eu aumentar o volume aqui. Acho que o rush é a sala, hein. Vou baixar na edição. É a sala? Ah. Tubu, acho que faço também. Deixa eu ver. É, tem aqui, ó. Caralho, mané. Um só, mané. Tem um praça. Um só, Dexter. Tem um praça? Tem, tá aí no pato do. Calma. Acho que entrou no tubo, entrou no tubo. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí, fui no B aí. Ah, olha o QS que o cara me dá. Ah, tomei um QS, Dexter. Quero que tu vai. Vou pegar o cara no tubo. Ah, ô, dá pp a tubo, dá pp a tubo, dá pp. Ah, o cara me deu um QS seco, mané. O cara me deu um QS seco, mané. Fica dois aqui, ó. Calma. Ah, sobe, boneco. Mano, deixa, deixa. Já tem aqui, já. Deixa, deixa. Eu não tô vendo na fumaça aqui. Não tô vendo na fumaça. Tem tubo. Calma. Pra que isso? Pra que agredir? Mais um tubo. Não, tem não, tem não. O ruim é que essa 12 é uma bala só. Ah, tá no fundo. Tá, tá, tá no segundo andar. Meu ping subiu, meu ping subiu. Ai, meu Deus, cara. Calma, meu ping subiu. Tá onde? 2, 2, 2, 1. Meu Deus do céu. Era 2 kills, meu. Pô, cara, sabe o que que tá me trollando? Meu ping subindo, cara. Aí é covardia. Vou tentar matar um aqui, rapaziada. Rushando. Tá, tá bom, né? O cara não ficou cego, não, filho. Ô, cara, para de atirar de pistola. O cara tá puto comigo. Fundo B, fundo B. Segundo andar. Fundo B. Ah, o cara aparece como tirameira, cara. Meu ping tá trolando. Olha a FPS, foi pra 90, meu Deus. O cara tá no shift. Vindo pegar a costa, o cara tá indo no shift. Mano, a gente vai ter que fazer um BL foda. É, não, mas eu não tô ganhando porque eu tô jogando com a arma zoada Se eu botar com a VIP aqui é ciborgue, filho, hein Como é que veio aí o cara ali? Caralho, parceiro Ah, ah, ah